Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante e eu estou gravando hoje um pouquinho antes do mercado terminar por uma questão pessoal, são 16 horas e 55 minutos o mercado deve terminar mais ou menos no nível que está agora o Ibovespa está subindo 1,62 pontos o dólar está caindo 2% a 5,25 e qual é o grande fator disso? o grande fator foi o discurso do Powell depois de aumentar os juros nos Estados Unidos ele fez um discurso conciliador dizendo que acredita que a economia está desacelerando mas nem tanto, dizendo também que a inflação pode começar a recuar porque ele já aumentou bastante os juros e portanto ele pode não ter que aumentar 0,75 mais 5,5% na próxima reunião de setembro o mercado adorou o discurso dele as bolsas americanas estão bombando está subindo 4,30 o Nasdaq estava subindo 2,30 antes de sair a decisão e aqui no Brasil subia 0,78 antes da decisão e discurso do Powell agora sobe como eu disse 1,62, 101 mil pontos, 384 isso daí é uma ótima notícia para a carteira de vocês vocês sabem que a gente está com uma visão construtiva aqui na Levante a gente não está com uma visão negativa mas a gente alerta que nas duas últimas reuniões do FED houve esse ânimo inicial e no dia seguinte caiu um pouco então isso também tem que ficar ligado porque não está tudo terminado e tem mais dois pontos importantes a se ver no Brasil e nos Estados Unidos inflação mês a mês é isso que vai guiar o mercado se a inflação está subindo ou não se a inflação continua alta o mercado não sobe se a inflação começar a ceder um pouco a bolsa sobe segundo ponto também muito importante o resultado de cada empresa por exemplo hoje eu vou comentar aqui para vocês sobre a Klabin a Klabin veio com um ótimo resultado e a Vivo não veio com um ótimo resultado o que aconteceu? a Klabin subiu no dia deixa eu checar aqui quanto que ela subiu exatamente subiu 5,47 um excelente desempenho mesmo assim não ficou entre as 12 maiores altas e a Vivo que eu escrevi para vocês ontem à noite assim caiu está caindo 3,5 então a gente compra empresas a gente compra ações no caso de vocês que tem várias séries aqui com a gente na Melhores as séries estão muito bem montadas justamente para ganhar com aquelas empresas que estão subindo bem e que tem fundamentos fortes para recuperar vamos às altas do dia 11 e 20 gol pão de açúcar 7,97 quase 8 por causa do Carrefour que veio com um resultado muito bom 7,22 eduque 7,20 local web 6,60 cvc 6,40 duratec 6,39 rapvida 6,36 mrv 5,90 jhf 5,7 açaí 5,6 cmx 5,6 tudo empresa que os investidores estavam super pessimistas e bateram e caíram bastante e agora subindo e o mercado está tão bom que não tem 10 empresas caindo só tem 6 empresas vivo 3,5 tinha 1,70 santander 0,36 prio 0,30 brap 0,18 e gerdau 0,17 eu acho que está errado esse negativo de ggbr e prio vai ter resultado de gerdau deve vir muito bom e vai ter resultado de vale que também deve vir muito bom portanto a brap não podia estar no negativo e a vale perto do zero itaú 0,17 vale 0,19 brf 0,25 taesa 0,25 bradesco an 0,35 a escolhida do dia foi a clabin mas de presente eu vou dar para vocês também a telefônica viva a clabin teve um resultado muito bom porque subiu 12% a quantidade dela e subiu mais 2% o preço ela teve um ganho de receita líquida de 14% depois veio depois veio a parte do EBITDA o EBITDA dela também subiu bastante isso daí foi muito bom vamos ver aqui quanto que era o EBITDA foi quase 2 bilhões o esperado era 1 bilhão e 800 e o lucro foi de 972 milhões o esperado era 312 milhões um baita resultado só que clabin está caindo 27% no ano junto com Suzano por quê? porque o mercado tem medo que o preço do papel da celulose caia no segundo semestre em 2023 com uma potencial recessão nos Estados Unidos, Europa e Brasil isso não é líquido e certo eu acho que o mercado está exagerando na venda das ações da Clabin e da Suzano e eu vou fazer na outra semana um matamata de Suzano e Clabin como vocês pediram aliás a Suzano soltou o resultado hoje à noite então Clabin é uma ação que está bem barata segunda ação a Vivo o que aconteceu com a Vivo? o problema da Vivo foi despesa financeira ela aumentou o endividamento dela de 6 bilhões para 12 bilhões porque ela teve que pagar pela parte dela que vai ficar com ela das linhas de telefone celular da Oi Móvel e ela vai ter que pagar as licenças que ela comprou para o Brasil inteiro para o 5G isso aumentou individualmente aumentou a despesa financeira e derrubou o lucro da Vivo nessa derrubada o dividendo da Vivo vai diminuir no próximo semestre e também no outro a Vivo só vai conseguir melhorar resultados nas minhas contas no segundo semestre do ano que vem e ela vai ser uma ação de lado durante o segundo semestre do ano ok pessoal? agradeço a todos pela audiência pela paciência boa noite e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma